Olá! Chegamos! Oi, oi! Estamos aqui eu e o Theo, porque hoje a live é especial do Dia das Crianças e nós vamos fazer uma peça muito legal, um brinquedo que é de menino e de menina. Quem tá aí comigo? Enquanto vocês vão chegando, nós vamos compartilhar aqui, né, Theo? Então, compartilha aí pra galera ver a live. Já vai falando boa noite. Boa noite, Melissa, tudo bom? Boa noite, que prazer vocês aí, gente. Aqui, filhão, ó. Pra quem não conhece, esse é quem? Theo, oi, 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 gente. Esse é o Theo, meu filho. Como hoje a live é do Dia das Crianças, ele arrumou o cenário, olha só. Arrumou o cenário e vai participar aqui hoje com a gente, tá? Esse é o Theo, meu filhinho, o Petitico, já maior que eu, gente. Bem grandão ele. Apareceu aqui, filho? Já vamos compartilhando aí, gente, a live. Achou? Compartilhar lá na minha... no meu perfil, só um minutinho. Olá, boa noite, vamos chegando, que hoje nós vamos fazer um macaquinho lindão. Muito fofo, né, Theo? É o preferido do Theo e é o preferido de muita gente. A galera adora esse macaquinho. Tudo bem com vocês? Hein? Tá tudo bem com o áudio e com o vídeo, gente? Tá tudo bem? Boa noite, Ângela Maria de Recife. E aí, terra linda? Boa noite, Lia. Boa noite, amor. Tudo bom? Ai, que delícia. Que delícia, Ângela. É gostoso aí, né? Tá calor, não, hein? Tenho certeza. Se aqui em Piracicaba nós estamos derretendo, imagina aí em Recife. Mas aí, venta, não venta? Bastante? Gostoso, né? O que que é isso aí? É o link do vídeo. Não, calma. Que eu não falei ainda. Esse é o Theo, hoje tá aqui, ó, ajudando a gente. O Theo, meu filho, vai ajudar a gente lá nos comentários, vai moderar pra vocês. Tudo bom? Quem tá chegando, fala boa noite pra mim. Deixa eu ver vocês. Pessoas lindas no meu coração, criativos. Pelúcia, sim, litoral maravilha. É, delícia mesmo. Muito bom, muito bom. Adoro. Que delícia, gente. O que que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer um macaquinho de pelúcia. Só que não, um pouquinho diferente. Bem fofinho, unissex pra menino e pra menina. Então, ó, as crianças hoje vão se dar muito bem aqui nessa live. Porque elas vão ganhar um presente lindo, fofucho demais. Mas eu vendo esse macaquinho desde o bebezinho até a vovó. Eles amam, eles amam. E o Theo tem um. Eu pedi pro Theo trazer o dele, gente, pra mostrar pra vocês. Mas como é que tem que mostrar o seu, filho? Faz aí. Mostra o seu macaco assim, ó, de longe. Tá muito sujo de tanto que ele usa. Ó, tem que mostrar assim, né, filho? De costas, de longe, assim, ó. Olha o macaquinho do Theo. Esse macaquinho lindo, fofucho, que nós vamos fazer. Boa noite, Ana Laura. Tudo bom, linda? Muito bom vocês aí, gente. Que delícia. Nós vamos fazer, ó, macaco para o dia das crianças. Quem adivinha do que é feito esse macaco? Quem adivinha? Já tem lá o molde na aba arquivos do grupo Papijá, pra vocês pegarem. Olha o meu cachorrado, gente. Meu cachorrado fazendo a festa. Querem participar da live hoje também. Mas ajuda eu. Guarda esse cachorro. Alessandra! Boa noite, amor! Olha! Na hora! Super na hora. Ela chega sempre atrasada. Chegou cedo. Que delícia! Meias. É Melissa. Melissa! Pingo! É isso mesmo. É um macaquinho de meia. Por isso que ele é tão fofucho assim, ó. Gente, com um par de meias, dá pra fazer um bichinho de pelúcia lindo desse. Vocês acreditam? Nós vamos aprender hoje aqui, juntinhos. Ó, tem orelhinha de macaco, bocinha de macaco. Esse daqui tem até uma gravatinha aqui, ó. Viu só? Ai, que orgulho, hein, menina? Chegou chegando hoje. Na hora. Super na hora. Doninha Almeida! Boa noite, meu bem! Tudo bom? Bem-vinda! Lindo, Melissa! Que lindo mesmo! Ai, ele é fofo. Mas ele é fofo? Um macaquinho muito fofo. Tanto que... Oi, Dedé! Tudo bom, amiga? Vamos fazer macaquinho? Pro dia das crianças? Vamos! Minha filha... Alessandra, vai. Pergunta... Minha filha perguntou aqui. Ela está falando com você, mamãe. Tá falando! Tá falando com a sua mamãe, sim. Como chama sua filha, Alessandra? Fala aí, que a gente fala com ela, né, Théo? É. Fala pra ela vir conhecer um moço lindo. Mãe é assim, né? Viu só? Ai, que linda! Olha lá! Como chama sua filha? Pra gente falar o nome dela também. Tá bom? Daí ela fica feliz. Daí ela ver que a gente está. Estamos ao vivo, gente! Está escrito ao vivo em vermelhinho aqui, ó. Bem aqui no canto da tela? Sim, estamos aqui ao vivo, agora mesmo. Nesse horário. Então é agora que a gente fala com vocês. Quem escreve aí, a gente lê em tempo real e fala, tá? Depois vai ficar gravado, sim. Mas aí a gente fala depois com vocês. O nome do filho dela é Lívia. Lívia! Então vamos falar oi pra Lívia ali, ó. Oi, Lívia! Beijo, linda! Ó! Mamãe vai aprender a fazer macaquinho! Você gosta de macaquinho? Esse daqui é bem fofo. Bem sujo também, porque o Theo usa ele demais. Ele tem esse tamanho todo, mas ele só tem 12 anos, viu, gente? E dorme com o macaco! Não quer que eu fale, mas ele dorme com o macaco até hoje. Por isso que o macaco está sujo. Ele é lindo mesmo. Obrigado, Alessandra! Quem que é lindo? O Theo ou o macaco? Nem sabia se era pra ele. Ele já está aceitando, como se fosse. Que mala! Gente! Quem está chegando aí? Theo? Deixa eu dar mamãe. Gardênia! Oi, boa noite! Bem-vindas! Todos vocês! Muito bem-vindos à live do Dia das Crianças! Especialíssima hoje! O Theo até arrumou a minha lojinha aqui, ó. Botou todos os brinquedos, fez um cenário diferente pra gente. Porque hoje é dia de alegria! Tudo colorido, tudo bonito! E nós vamos fazer macaquinho de pelúcia pra dar pra criançada toda. Gente! Esse macaco não é só pra criança não, viu? Vou te falar. Ó, ele é rabudão. Tem muito adulto que adora. Compra um monte esse macaco porque ama. Ele é muito fofo. Eu também sou apaixonada por ele. Faço um montão. Os dois, mas o filho é mais. Ah, obrigada, amor! Olha lá, pode ficar metido agora. Faz cara de metido. É muito mala, gente! Como que eu aguento? Como é que eu aguento? Ainda bem que só tenho ele, né? A Lígia amou. A Lígia amou? Ai, que linda! Manda... É Lívia, né? Lívia. Lívia. Fala pra Lívia ficar aí ligadinha que a gente vai aprender. Então, ó, teve alguém que acertou do que é feito o macaquinho. É de... Meias! Um par de meias e a gente vai fazer esse macaco. O molde já tá lá no grupo Papijá. Você conhece o grupo Papijá? É lá que ficam os moldes e as medidas de todas as peças que eu ensino aqui. Corre lá pegar pra vocês fazerem macacos. E tem três tamanhos esse macaco. Tem o P, M e G. Esse aqui é o tamanho G. Esse do Theo. Que é grandinho assim, ó. Maiorzinho. Tá vendo? Por quê? Porque a gente faz com três tamanhos de meias diferentes, gente. Meia de bebê. Tem alguém fazendo uma festa assim, Theo. Não vi quem é. Passou. A Dorinha. A Dorinha. Ah, a Dorinha linda. De onde vocês estão falando, gente? Falem pra mim. De onde vocês são? Já vi que tem alguém de Recife aí, que terra boa, de linda. Quero saber todo mundo que tá aí comigo. De onde vocês são? Aqui é Piracicaba, interior de São Paulo. Sim, nós vamos diretamente aqui do Ateliê Arte Viva fazer este macaco lindo hoje. Dá pra fazer a mão, viu, gente? Eu vou fazer a máquina, mas dá pra fazer a mão esse macaquinho. Porque a meia é um material que permite a costura à mão ficar ótimo. Alessandra de Araras, Dorinha Maceola, Lagoas, Gardênia Anápolis. Gente, que legal! Ai, bem-vindas todos vocês. Olha que sala muito legal. Legal, quero aprender. Sou de Piquete. Sim, vai aprender. Hoje vai. Hoje vai aprender. Goiás. Olha lá, que delícia, gente. Dilma Souza. Boa noite. Kate Carvalho. Boa noite. Do Espírito Santo. Uau! Muito bem-vindas vocês todos, viu? Muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Ateliê Arte Viva. Eu sou a Andresa Sanches, pra quem não me conhece, artesã, professora criativa. Estamos aqui no meu ateliê e hoje, ó, quem tá me ajudando? Até o meu filho. Porque hoje é dia das crianças, né, meu bem? Sim, semana animada do dia das crianças, mais curtinha também, né? Mas vamos fazer macacos. Onde estão os moldes desse macaquinho lindo que nós vamos fazer. Vai ter sorteio desse lindo macaquinho com a Alessandra Borras? Boa pergunta, Alessandra. Eu não tinha pensado nisso, mas aí, enquanto eu vou... E agora, né? Enquanto eu vou fazendo aqui, vou dar um jeito de sortear isso pra vocês, beleza? O macaco que eu fizer na live, a gente sorteia, combinado? Chama a galera aí. Tereza Sakamoto, Paraná. Paraná, Tereza. Bem-vinda. Opa, sou de... Açu, Rio Grande do Norte. Oi, gente, tudo bom? Bem-vindos, muito bem-vindos. Olha só, a Alessandra pediu e eu vou acatar, hein? Eu vou sortear o macaquinho que eu fizer hoje aqui na live, tá bom? Como que eu vou fazer esse sorteio? Vou pensar durante aqui, porque eu tenho que ser eletrônico, né, gente? Ó, tem gente do Brasil inteiro na sala. Chama todo mundo, compartilha live, compartilha já, pra ter bastante gente aqui, pra aprender junto. Olha lá, Lê. Tá vendo? Você pediu, eu tô... Hoje eu tô... Ah, vou sortear. Ah, já sei, já sei. Tem uma foto, não tem uma foto? Da live hoje? Tem uma foto? Boa noite, Marilene. Manda um abraço para os baianos da Cha... Ih, perdi. Da onde? Manda um abraço para os baianos da Chapada. Parda Diamantina! Beijo pra vocês todos aí da Chapada. Que legal, gente. Tô tão feliz que vocês estão aí comigo. Vamos aprender a fazer macaquinho? De meia! Coisa mais linda esse macaquinho. Dá pra fazer à mão, viu? Pessoal que não tem máquina. Quem aí não tem máquina? Fala pra mim. Que não tem máquina, que não sabe fazer costura à máquina. Dá pra fazer esse macaquinho à máquina e à mão. Tá bom? Sem contar, gente, que no dia das crianças a gente não precisa gastar muito dinheiro pra comprar presente, pra fazer uma caridade pra uma criança carente. É só ter um par de meias, né? Que a gente compra baratinho por aí e pronto, dá pra fazer. Pelotas! Ó, de norte a sul, hein, gente? Que delícia! Quem é? Marilene! Bem-vinda, querida! Vamos compartilhando a live, então. Que nós vamos fazer esse macaquinho já, já, já. Tá bom? Olha só. O que que nós vamos precisar? Um par de meias. E aí pode ser meia de bebê, fica o macaquinho menor. Meia infantil, como é o meu caso aqui, ó. Vai ficar o macaquinho um pouco maior. Ou meia de adulto, vai ficar o macaquinho maiorzinho, igual esse do Téo, ó. Maiorzão, tá? Olha que fofuxo. Tá? O do Téo tá sujo, gente. Mas ele é... Porque ele usa muito. Mas esse macaquinho, como é meia, o que que dá pra fazer? Joga dentro da máquina, lava, tranquilíssimo. Todo material antialérgico, não tem problema de dar pras crianças, é top, top. Vamos lá, então? Vamos começar a aula? Quem quer que comece já? Deixa eu dar um recadinho importante, gente. O vídeo dessa semana do canal do YouTube é da almofada do coração, porque estamos em outubro da campanha Outubro Rosa contra o Câncer de Mama. É muito importante essa campanha pra essa almofada que alivia as dores de quem fez a mastectomia, tá? Então, assim, eu peço de coração que vocês assistam, curtam lá o vídeo, dá um joinha pra gente lá no canal. E também compartilha essa ideia. Tá? Pra que mais e mais e mais gente possam ter acesso a essa almofada. Aqui a gente faz as doações nos hospitais, aí na cidade de vocês, vocês podem também procurar os hospitais, porque é uma campanha mundial. É super conhecida essa almofada. A campanha chama Almofadas do Coração. Théo, compartilha aí pra mim, por favor. O vídeo. Colocou? Colocou aqui. Ó, o Théo acabou de compartilhar aí o vídeo do YouTube, gente. Dá uma corridinha lá depois. E curte lá o vídeo, assiste o vídeo e compartilha, tá? Pra quem possa ajudar aí. A gente agradece muito, 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 tá bom? Vamos fazer macaco? Vamos fazer macaco. Olha só. O que que a gente vai precisar, então? Um par de meias. Eu vou fazer aqui com essa meinha aqui, ó. Que é uma meia tamanho G, mas é uma meia tamanho G infantil, tá? Ela tem elástico, bastante elastano essa meia, então ela vai esticar bem, vai ficar o macaquinho bem gordinho, bem grandãozinho, assim. Tem meia que ela tem menos elasticidade. Aí fica menor, mas dá pra fazer também, não tem problema nenhum, tá? Quem mais que tá falando aí comigo? Vocês tão compartilhando? Deixa eu ver. Quantos compartilhamentos teve? Ah lá, tão compartilhando, que lindos. Então, vamos lá, ó. O molde, eu coloquei ali no... Na pasta arquivos do Papijá. Ele não é meu, esse molde. Eu peguei na internet há um tempo atrás, assim, alguns anos já. E fiz, deu super certo, ó. Então, vocês vão ver lá, ó. Deixa eu colocar aqui pertinho. Ele é assim, ó. Ele divide a meia. A meia do lado do avesso, uma vai ficar com o calcanhar pra frente e a outra, assim, de ladinho, tá? E aí, a gente vai fazer essas marcações aqui, ó. Aqui, pra fazer a boca, as orelhinhas, que são essas marcações aqui. Que aí, vocês podem fazer com papelão ou um outro papel, pra ficar mais fácil, tá? Aqui, ó, dessa parte aqui, ó, inteirinha da meia, nós vamos marcar aqui, ó, pra fazer o rabinho, ó. Então, essa parte aqui, ó, daqui até aqui da meia, nós vamos marcar pra fazer o rabinho. E daqui do punho até aqui o calcanhar, vão sair as duas perninhas. E a gente faz o risco de acordo com o molde, ó. Então, aquela parte lá, ó, daqui em cima até aqui vai sair o rabo. E daqui, ó, as duas perninhas, tá vendo? Deu pra entender? Aí, essa parte aqui, ó, vai ser o corpo que vai ficar com o calcanhar pra frente. Então, a gente coloca aqui, ó, marca as duas perninhas aqui. E só. Aí, a gente costura aonde marcou a perninha aqui. Aqui, a gente vai cortar e vai tirar essas partes aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês como é que vai ser. Então, a gente tá com a meia aqui, a gente vai marcar tudo isso, ó, do lado do avesso, tá? Vão perguntando, vocês vão ficando com dúvida, tá? Eu explico de novo. Combinado? Então, olha só. Essa aqui vai ficar assim, ó, com o calcanhar pra frente. Por quê? Porque aqui, ó, esse calcanhar já vai ser o bumbunzinho do nosso macaco, tá? E a gente vai fazer as perninhas aqui, beleza? E aí, aqui então, ó, eu marquei, não sei se dá pra vocês verem, eu marquei de caneta vermelha. Olha só. Acho que dá pra ver aqui, né? Marquei aqui, marquei aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai passar uma costura aqui e uma costura aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer agora, tá? Quem vai entrando, vai falando comigo. O Theo tá aqui, tá de olho em vocês, ele fala nos comentários pra mim, tá bom? Eu vou descer aqui pra vocês me verem costurar agora, tá bom? Tamo aqui, tá? Quem tá chegando aí, Tietel? Minha filhinha ficou falando de vocês aqui, eu me perdi. Como vai ser o sorteio mesmo? Ah, o sorteio. Não tem uma foto no grupo? Gente, todas as minhas crianças vieram aqui agora. Olha só. Esse é o Jake. Fala oi, Jake. Fala oi pra galera. Jake. Fala. Esse é o Jake e a Nina. A Nina vocês já conheceram na outra live. Vai pra lá com o papai. Vieram todo mundo aqui, até eu me perdi agora. Boa noite pra quem tá chegando. Quem tá chegando aí, Theo? Glória, Regina. Boa noite, amor. Olha só. Tem uma foto no grupo do Papijá, que é a foto da live. Tem que ir lá no grupo, comentar na foto. Eu quero, é meu, eu amo, eu quero. Comenta lá, eu quero que nos comentários dá pra fazer o sorteio. Assim que eu terminar a live, eu sorteio, tá? O macaquinho que eu fizer aqui. Combinado? Ô, o Jake, é o Jake. Quem tá falando? Valéria, tudo bom, amiga? Jake veio aqui pra live hoje. Na outra era a Nina, que tava aqui. Então, é... Theo. Oba. Boa noite. Vocês entenderam a questão do sorteio, gente? Como é que vai funcionar? Vai funcionar assim. Tem uma foto lá no Papijá. Vocês correm lá e comentam na foto. Façam qualquer comentário lá na foto. Que assim que acabar a aula, eu sorteio pela foto. Tá bom? Pelos comentários. Porque o sorteador do Facebook, ele faz o sorteio pelos comentários. Combinado? Então, vamos lá. Olha só. Primeiro passo que eu falei, então. Nós vamos costurar aqui as perninhas. Olha aqui. Marcamos as duas perninhas. Nessa meia que ficou com o calcanhar pra frente, tá? Que vai ser o corpinho do nosso macaco. Certo? Vamos lá. Então, tá aqui, ó. Do ladinho. De olho em vocês. Podem perguntar que ele responde, tá? Agora você vai costurar em cima do risco das perninhas? Em cima do risco, gente. Não é do lado de fora, nada. É no risco, tá? Tá costurando no risco certinho em si. Como essa meia tem bastante elástico, vai devagarzinho pra ir virando, porque também o espaço de costura é bem pouco, né? Ó, levanta o pezinho e vai. Dá pra fazer essa costura à mão, viu, gente? Quem não tem máquina, faz os pontinhos à mão, que fica muito bom, porque a meia é facinho de costurar à mão. Não tem problema. Ó, vamos lá. Devagarzinho, porque essa minha meia aqui, ela tem bastante elastando, então ela estica bem. Um retrocesso aqui, ó. Não passe em cima do calcanhar, tá? Para antes, ó. Deu pra ver? Não deu pra ver. Deixa eu baixar vocês aqui, ó. Olha, gente. Para antes do calcanhar, ó. O calcanhar tá aqui, a gente não passa a costura em cima, tá? Vamos lá. Costurada uma perninha. Ó. Já tá costurada. Ó. Deixa eu ver se dá pra vocês enxergarem o que eu tô fazendo aqui. Tá? Agora nós vamos costurar a outra aqui. Combinado? Com uma dúvida até aqui? Se tiver, vai perguntando. Um retrocessinho pra começar. Vai devagar, porque ela tem uma curvinha aqui, bem na pontinha. Mas essa costura não precisa ser a costura mais reta do universo, tá, minha gente? Só pra fechada, limitar o espacinho mesmo da perninha, tá? Não dá pra ver a câmera, eles estão muito longe da máquina. Ah, muito bem. Então vamos pôr mais pertinho vocês. Agora dá? Melhorou? Sim? Acho que sim, né? Qualquer coisa vocês me falam que eu mudo de novo. Olha só, aqui um retrocessinho. Antes de chegar... Mostra o início e o término dessa costura aqui, não deu pra ver. Vou mostrar. Vou mostrar. Olha aqui, meu povo. Vamos ver se vocês conseguem enxergar. Ó, começou aqui, fiz a volta, parei aqui, ó, antes de chegar no calcanhar aqui, ó. Aqui é o calcanhar da meia, tá? Com as duas perninhas, ó, a mesma coisa, ó. Aqui, fiz a volta, parei aqui antes de chegar no calcanhar, tá? Aí vocês vão me perguntar, e agora, mulher, você tá louca? Como é que vira isso daqui que você fechou tudo? Então, nós vamos cortar aqui. Para aí, para aí, para aí. Olha só. Bem aqui no meio, ó, entre as duas costuras das duas perninhas, nós vamos fazer um corte. E esse corte vai até lá em cima, deixa eu ver se vocês conseguem, se vocês estão me vendo, se eu tô enquadrando aqui. Ó. Vai até lá em cima, aonde terminou a costura. E aqui vai ficar um buraquinho. Certo? É por esse buraquinho aqui, que nós vamos desvirar e encher essa peça. Ó, esse buraquinho. Pititico aqui, ó. Mas, como ele tem elástico, depois ele vai crescer. Quer ver, ó? A gente enfia o dedão aqui, ó. Vai até lá na frente, ó. E empurra. Ó. Já desvirei. Rapidão, rapidão. Deu pra entender? Ó. E aí, perninha, ó. Perninha número um. Essa pontinha aqui, vamos tirar, pra não ficar uma perna quadrada, né? Ó. Tá? Perninha número um. Virou. Tadã! Vira tudão. Vocês tá entendendo tudão que eu tô falando aqui? Que eu tô fazendo? Ou não? Deu pra entender? Perninha número dois, mesma coisa. Vamos tirar a pontinha aqui. Ó. Virei. Tá? Então, veja só. Já ficou aqui, ó. O macacanho. Vamos usar a criatividade, agora, imaginação. Imagina aqui, ó. Cabeça do macaco. Bumbum do macaco. Perninhas do macaco. Ok? Já tá ficando com aquela cara de macaco. Desse macaco aqui, ó. Tá? Ó. Essa meia é menor, tá vendo? Mas ela, quando ela encher, ela vai ficar bem gordinha. Então, aqui, ó. Qual que... Que que a gente vai fazer? A gente vai encher essa peça por esse buraquite aqui, ó. E depois a gente fecha com pontinhos à mão. E quem que a gente vai encher? Com o nosso plumante maravilhoso. Tá, tá. Nuvenzinha de algodão pras crianças que estão assistindo. Vocês acreditam, gente? Que essa criança aqui, ó. Quando era bem pequenininha. Vou contar, Théo. Vou contar, vou contar. Pode ficar vermelho. Já ficou. Viu um sacão de plumante desse aqui. Achou que era algodão doce. Enfiou a mão assim, ó. Mas nem pensou. Foi direto na boca. Nem pensou. Deu até dor de ação. Mas não é, viu, criançada. Isso daqui é... É pra encher bichinho. É pra comer, não. Ó, vamos encher aqui pelo buraquinho de baixo. Tá? O bumbumzinho aqui do nosso macaquinho. Vamos enchendo. Aqui é paciência. Porque tem que encher pra ficar bem fofo. Tá chato esses dois, hein? Se prende, eles latem. Se vem aqui, eles ficam pulando em cima da gente. Se é algodão doce. Então, querida. Foi isso que o Théo pensou. Certamente. Todas as crianças pensam isso, ó. Vamos encher bem, bem, tá? Pra ele ficar bem fofinho esse macaquinho. Olha. Essa criatura. Veja que apareceu aqui, ó, gente. Uma Maria Felida. Vou botar ele lá fora, peraí. Pronto. Salvei. Ó, bichinho. Salvei, bichinho. E aqui, eu trabalho de paciência. Enchendo, enchendo, enchendo. Pra ele ficar bem gordinho, tá? Apareceu uma mensagem aqui. Ó. Aqui, vai ter um detalhezinho. Nessa cabeça. Que assim, ó. Não ficou uma cabeça de macaco, ó. Vocês vão ver que aqui, a cabecinha do macaco, ela é meio... Porque a gente faz essa costurinha aqui depois, tá? É um Vzinho que a gente faz aqui. E a gente fecha essa costurinha aqui à mão, ó. Pra dar um... Tipo uma pensazinha. Tá? Mas, peraí, que a gente chega lá. A gente chega lá. Tão gostando? Vamos fazer macaquinho, gente? Facinho, hein? Fazer esse macaquinho. Seguinte. Eu vou dar essa tarefa aqui de ir enchendo pro Theo. Tá? Enquanto a gente faz a segunda parte. Pode ser? Que aqui não tem segredo, né? Só encher, encher bem. Vai lá, Tietel. Enche bem, enche as duas perninhas. Deixa ele bem cheinho, tá? Ok. E aqui, a gente vai partir pra segunda parte do macaco. Que é... Aí, ó. Aquele lá, a... O calcanhar tava assim de frente. Esse vai ser assim de ladinho, tá? Assim de ladinho. E a gente vai fazer aquelas marcações que estão lá no molde. Olha só. Essa aqui. Parte dois, tá? Que a gente vai fazer, ó. Pro rabo. Tá escrito em inglês, mas a gente explica, ó. Aqui vai ser o rabo. Tá? Aqui, não corta essa... Não... O rabo não vem até a ponta, não, tá? Essa ponta aqui, ó. A ponteira vai ser a boca. Tá? Do macaco. Aqui, ó. Os dois braços. Antes de chegar no calcanhar. E aqui, duas orelhas, ó. Você faz dois bolsinhos. Eu fiz um molde aqui, ó. De acetato. Mas você pode fazer aí no papelão. Dois bolsinhos. Tá? Medir e cortar que vão ser as orelhas. Ok? O que a gente faz? Posiciona os moldes aqui na meia. Marca. Costura. Não. Aqui, no caso, a gente vai costurar só... O rabo e os braços, tá? Aqui, ó. Essa parte aqui eu já vou tirar que vai ser a boca do nosso macaco. Então, bem aonde que é a costurinha aqui, ó. Que divide a ponta da meia com o corpo da meia. A gente corta. Sem dó, viu, gente? Que vai dar tudo certo. Fiquem tranquilos. Ó. Essa pontinha aqui, ó. Que já vai ser a boquinha do nosso macaquinho, tá? Depois a gente costura lá na frente. Ok? O que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou costurar o rabo. Então, o rabo a gente costura assim, ó. Fecha aqui e deixa aqui aberto. Tá? Porque a gente tirou, vai ficar aberto aqui. Porque a gente desvira ele por aqui, tá? Bora lá. Mesmo esquema, devagarzinho. Porque temos uma curvinha menorzinha aqui nesse caso. Aqui vocês estão vendo a máquina? Não estão, né? Deixa eu virar pra cá. Aí, bem pertinho. Tá adorando? Que ótimo! Quem tá adorando, Théo? Olha, deixa eu gravar. Quem mais que falou aí? Amor. Que bom! Nem tá pronta ainda e já amou, hein? Não esqueçam de ir lá na foto, então. Que tá no papijar pra poder participar do sorteio. Tá? Vou sortear esse macaquinho que eu tô fazendo aqui. Que no caso é uma macaquinha, né? Porque ele é toda rosinha. Então, vamos lá. Acelerar a vida aqui. O que que eu tô costurando aqui, ó? Tô costurando o rabo, tá? Retrocesso nesse fio. Ó. Já temos um rabinho costurado. Aqui, essa meia aqui, ela tem muito bordado. Mas, eu acho que dá pra ver, né? Aqui, ó. A costura que eu passei, tá? E aqui, nós vamos tirar os dois bracinhos aqui de baixo, ó. Um bracinho, outro bracinho, tá? Depois, a gente recorta. Antes do calcanhar, tá? O bracinho. Os bracinhos são mais fininhos do macaquinho. Boa noite, quem tá chegando agora. Sejam bem-vindos. Estamos fazendo um macaco bem fofo. Bem fofo. Quem? Dorinha Almeida, muito fofinho. Muito fofinho, né, Dorinha? Muito fofinho mesmo. Ó, as curvinhas, gente. Devagarzinho, pra não passar. Ó. E o Teu tá lá, ó. Enchendo o corpinho do macaco. Tá tudo bem, hein, Teu? Tá. Tá. Tá dando certo? Tá vendo, gente? Põe as crianças pra ajudar, ó. Gostosura. Fazer o próprio brinquedo. Olha que coisa mais educativa. Né? Gostoso passar um tempo com os filhos. Confeccionar o próprio brinquedo. Sensacional, hein? Vamos lá. O outro bracinho agora tá saindo aqui. A gente tá chegando agora. Estamos fazendo um macaquinho bem fofinho. Opa, saiu minha agulha aqui, meu povo. Já viu um negócio desse? A agulha sai sem quebrar. Saiu da máquina. Mas eu ponho ela de volta. Não quer trabalhar. Tá com preguiça. Quem tá chegando agora, fala oi pra mim. E é o seguinte. Corre lá no grupo papijar. Se não tá... Não faz parte do grupo. É isso, ok? Corre lá. Corre lá. Tô colocando a minha agulha de volta. Porque a minha agulha resolveu sair da máquina. Bem preguiçosa mesmo. Ó, não quer nem entrar o negócio aqui, gente. Vamos pôr do método tradicional que eu gosto também. Com DNA. Lá no grupo papijar. Quem não tá no grupo, pede já. Isso aí, Marcelo. Ó lá, Marcelo. Ó, gente. Que eficiência de equipe. Já compartilhou aí o grupo. Pra poder... Vocês correrem lá e comentarem na foto pra participar do... Oi, Dri. Boa noite, meu amor. Até o Theo tá costurando hoje aqui, ó. Cadê o Léo? Põe pra costurar aí também. Gente, costurei, ó. Os dois bracinhos. Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar. Pera aí. Será que eu tinha terminado? Não, gente. A agulha saiu, né? Falta aqui o finzinho. Pera aí. Boa noite. Vamos fazer macaquinhos fofinhos. Macaquinhos sensação, boteliê, hein? Ó, agora sim, ó. Costurei aqui, ó. Dois bracinhos e o rabo. Tá? O rabo foi até lá na frente. Os dois bracinhos pararam aqui, ó. Antes do calcanhar. Agora a gente corta aqui, tá? Mandou beijos, Lala. Beijos pro Léo também. Fala oi pro Léo, Theo. Oi, Léo. Tá costurando, Theo, aqui junto, Léo? Bora catar uma meia aí e fazer um macaquinho gostoso? Dá pra fazer na mão, viu, Dri? Isso eu tava falando aqui no começo. Não precisa ser a máquina, não. Tô fazendo na máquina pra ir mais rápido. Mas dá pra fazer na mão. Olha só, gente. Agora a gente separa todas as pecinhas que a gente cortou, ó. Tô tirando o rabinho. Tá? E os dois bracinhos aqui, ó. Pera aí. Deixa eu ver aqui pra não cortar onde eu costurei, né? Olha só. E a gente vira isso aqui pro outro lado. Boa noite, Dri. Tá sabendo que vou ganhar um macaquinho hoje? Dri, deixa eu contar pra você. A Alessandra que deu essa ideia do sorteio. Ela que falou hoje. Não vai sortear o macaquinho? Vou sortear o macaquinho. Só porque ela falou. Então, corre lá no Papi já. Comenta na foto da live. Que eu vou sortear o macaquinho que eu tô fazendo aqui hoje, tá? Bora lá comentar. Ó, vou fazer o seguinte. Quem tem menina vai ficar com esse. Se ganhar. Que eu tô fazendo. Quem tem menino vai ganhar um macaquinho rock'n'roll, ó. Que eu vou fazer esse de caveirinha. Tá bom? Se não dá briga. Vocês podem escolher depois. Quem ganhar, escolhe. Se vai querer o rosinha, se vai querer o de caveirinha. Tá? Mas tem que ir lá comentar. Senão eu não consigo sortear vocês. Combinado? Olha só. Virou. Um bracinho pronto. Outro bracinho. Vamos lá. Vocês tá entendendo, gente? Léo disse que vai ganhar. Olha lá que belezinha. Todo mundo vai ganhar, na verdade. Porque vocês estão aprendendo a fazer. Uai. No mínimo um macaquinho cada um. Vai rolar aí. Não vai não? É facinho de fazer esse macaco, gente. É uma delícia fazer. Muito prazeroso. Acabou. Acabou. Olha lá. O Theo já encheu o corpinho, ó. Tô virando aqui o bracinho. Dois. Do nosso macacanho. O Theo vai enchendo os bracinhos, então. Que aqui o processo é assim, ó. A única coisa que não enche é o rabo, tá? Enche o bracinho. Enche outro bracinho. Olha aqui o corpinho. Já tá pronto, ó. Aqui até o encheu. E aqui, ó. O calcanhar já vira a bundinha. Tá vendo? Que fofo. E quem não tem criança, que é do roqueiro. Pode ser. Você escolhe. Você pensa que a gente não gosta desse macaquinho? Quem não tem criança, tem um monte de adulto que compra esse macaquinho, vá. Porque eles adoram. O nome é Papi Já. O Papi Já é o nome do grupo, Kátia. Peraí que eu vou compartilhar aqui o grupo com vocês. Só um minutinho. Que daí você já corre lá e já... E já... Pede pra entrar, a gente aprova e você já comenta na foto, tá? Cadê, Tetelmo? Vamos achar o grupo aqui pra Kátia. Então tá lá. Ah! O Marcelo já comentou lá. É isso mesmo. Se não ganhar, vai fazer com certeza. Claro que vai. Uma delícia de fazer. Olha só. Tô compartilhando aqui, ó. Tô copiando aqui o... O link do grupo pra que vocês corram lá. Quem não participa do grupo ainda. Gente, ó. Três, dois, um. Compartilhei aí o link do grupo Papi Já. Ateliê Arte Viva, ó. Compartilhou, tá? Esse é o link. Corre lá no grupo. O grupo pede pra entrar que a gente aprova. E aí vamos... Vamos... Comentar na foto pra poder participar do sorteio no final da live, tá? Certo? Certo, ó. Tô desvirando o rabinho agora, tá, gente? Gente, esse rabinho é opcional. Quer encher o rabinho, enche. Mas eu gosto dele, assim, soltinho mesmo, ó. Ó. Ele fica, assim, mais soltinho. Pra diferenciar da perna, né? Senão fica muito cheio também. Aí parece... Três pernas. Já comentei no Papi Já. Posso escrever 15 comentários? Acho que não. É só um, vá. Infelizmente, amiga. Você tem um monte de perfil? Vai entrando com todos os perfis que você tem. Compartilha aí, gente, a live. Pra galera aprender a fazer macaquinho. E dar macaquinho pra criançada de presente. Não só pro dia das crianças, mas sempre, né, gente? Tem um aniversário. Alguma coisa assim. Os macaquinhos são uma ótima opção. Fim de ano tá chegando também. Sabe? Aquelas cartinhas do Papai Noel que a gente recebe. Macaquinho neles. Eles adoram. Adoram mesmo. E, gente, eu tava olhando nas lojas. Uma pelúcia qualquer. Mar matada dessas. Feita de, né? Em escala industrial. Custa um absurdo. Custa um absurdo. É uma verdade. Eu vi um negocinho desse tamanico. Gente, R$129. Quase morri. Quase morri. E não tem esse carinho todo, né? Que a pessoa nem sabe se fez o que fez, se é máquina que fez, enfim. Ó, embolei tudo o rabo aqui. Agora eu tô desvirando com mais dificuldade. Depois, com calma, vocês fazem isso, tá? Mais bonitinho do que eu tô fazendo. Mas, ó, foi, 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 foi. Um par de meias, né, gente? Às vezes a gente compra de pacote. Sai tão baratinho. E a gente faz com todo amor e carinho. Ainda personaliza. Fica lindo, ó. Então, o rabinho tá pronto também. O rabinho não tem enchimento, tá? O rabinho é assim. Sabe uma coisa que eu acho legal fazer? É, nessas meias de pacote, geralmente elas vêm kits e são coordenados os kits, né? Ou vem uma listada cinza e azul marinho, aí vem uma meia só azul marinho e uma meia só cinza. É legal misturar, fazer um pé de cada um, porque aí fica mais estiloso, né? O macaquinho fica bem legal. Olha só, esse pedaço que sobrou, então, ó, eu risquei aqui as duas orelhinhas. Eu vou costurar aqui, ó, uma e duas, tá? As orelhas. Tá dando certo aí, então? Tá. Tá super, né? É facinho, gostoso de encher. Porque a meia estica é uma delícia. Uma orelha e a outra orelha. Quem tá comentando aí, Tetel? Quem tá chegando, boa noite, gente. Sejam bem-vindos na nossa live. Nós estamos fazendo macaquinho com meia. Sim, bem fofucho, bem lindo, bem estiloso pro dia das crianças, pros aniversários. Gente, outubro tem aniversário, hein? Vamos falar que é verdade. Como nasce gente em outubro? Meu Deus do céu. Com vocês é assim também? Aqui? Aqui em casa, e aqui na turma. Olha, pra vocês terem uma ideia, meu filho é de outubro, tem mais dois sobrinhos de outubro. Ou seja, e ainda tem dia das crianças, as vós estão perdidas, né? As vós aqui, se descabelam. Mas a gente, ó, aí costurei as duas orelhinhas, agora é só separar. Dar uma arrematadinha aqui. Tirar o excesso de meia que sobrou dos lados. E desvirar. Tá? Orelhinha, tá? A gente enche as orelhas também. Vai, meu filho, enche aí as orelhas pra gente. E ó, que delícia, a gente põe criança pra ajudar. Que delícia. Pra nós, né? Eles ajudam um pouquinho, já cansa. Até que não. Até que não, né, Theo? Até o curte ajudar mesmo, ele gosta. Sempre tá aqui comigo. E aí, gente, estão gostando desse projeto? Ó, outra delícia. Certo? E agora, acabou a costura aqui na máquina, hein? Agora é tudo a mão mesmo. Deixa eu até levantar vocês. Afastar um pouquinho, pra vocês entenderem o que a gente tá fazendo aqui. Oi! Quem não me viu? Muito prazer, eu sou a Andresa. Esse é o Theo. Estamos aqui fazendo macaquinhos. Olha só. As duas orelhas. Boquinha. Rabinho. Corpinho cheio, já que o Theo encheu. Tá? Quem chegou agora, não pegou o comecinho da aula, a aula vai ficar gravada, tá, gente? Vai ficar aí na página, aí no grupo, vai ficar gravada. E os moldes estão lá na aba arquivos, tá? Tá tudo lá. Pra vocês fazerem. Olha só. Agora, nós vamos montar o nosso macaco. Luzia, lindos, oi! Tudo bom? Tudo bem? Bem-vindos, queridas. Ó, lembra da cabeça que eu falei que ela tem que ficar achatadinha assim, ó, pra ficar cabeça de macaquinho? Né? O que que a gente vai fazer? A gente faz uma costura assim, ó, tipo uma preguinha. Aqui, ó. Tá? Assim. Juntando aqui. Como que faz isso? A mão mesmo, ó. Linha de costura normal. Tá? E a gente, ó, se vocês preferirem, podem marcar com uma caneta, um lápis. Bem aqui no meio, ó, faz um, uma marcaçãozinha aqui, ó. Daqui, aqui, que é onde a gente vai, eita, agora não dá pra ver, né? Aqui, ó. Daqui, aqui, que é onde a gente vai fazer essa união aqui, ó. Vocês vão entender já, já. E isso aqui é molinho de costurar, é gostosinho demais, ó. É só introduzir a agulha aqui no meio. Já sai com ela aqui na frente. E aí, vai pegando aqui, ó. Esse lado, um pouquinho desse lado. Tudo jóia? Estou amando a aula. Ai, que bom, querida. Vamos ficar aí comigo. Olha, eu quero ver um monte de macaquinho depois, hein? Ó, um pouquinho desse lado, um pouquinho desse lado. Ó, e puxa, ó. E ele já vai fechando, tá vendo? A meia ótima, gente, de costurar, porque ela é facinho. Por isso que eu falei que dá pra fazer a mão, ó. Ó, ó. Faz, faz, põe um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá, puxa e já fecha tudo. Já faz aquela cabecinha de macaco, que precisa, né? Macaco não tem uma cabeça tão redonda assim. Ó, entendeu o que eu falei? Ó, faz assim, e aí puxa, ó. E já fecha tudo, ó. Tá? E já vai fazendo essa cabecinha aqui, ó. Achatadinha. Tendeu? Tendeu, né, minha gente? Gente criativa. E é isso, ó. Cabeça pronta. Bracinho pronto, perninha pronta, tudo pronto, né, Tietão? Menos a orelha. Menos a orelha. A orelha é fácil. A orelha é só um tuchinho de plumante. Sabe o que que a gente pode encher esse macaco também? A gente aqui faz muito pompom de lã. E aí perde muita lã, porque a gente corta... Deixa eu ver, ó. Tem um saco de pompom aqui, ó. De lã cortada de pompom. Cadê? 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 Aquele nosso sacão. Ó. Olha só. A gente faz os pompons e aí a gente corta, né? Pra ele ficar redondinho e tal. E aí a gente junta aquela lã toda. Que serve de enchimento pra essas coisas, gente. Ó. Ó. Tá vendo? Isso aqui, que vai pro lixo, geralmente. Então já aproveita, já recicla, ajuda o meio ambiente, ó. Um monte, ó. E dá pra encher esses macaquinhos. E todas as almofadas, o que vocês quiserem. Porque é lã. É gostosinho também, anti-alérgico. Dá pra aproveitar, tá? Adriana, até o Klaus tá vindo a aula de hoje. Ô, Klaus, que lindo! Vocês viram o Jake, gente? O Jake e a Nina, eles estavam aqui hoje na live. O Klaus é o dog da Adri, né? Uhum. Enorme! Lindo, maravilhoso! Olha só. Aqui dá uns pontinhos pra fechar. Sai num... Num lugar aleatório. E corta essa linha, ó. Já ficou a cabecinha com aquele formatinho achatadinho. Tá? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar a boca. A boca... A boca do macaco. Boca do macaco. Eu meço, assim, ó. Uns... Quatro dedos pra baixo da testa. Vamos supor que aqui seja a testa do macaco, tá? Aí eu meço aqui, ó. Uns quatro dedos pra baixo. Põe a boca aqui. Centralizo a boca aqui. Ó. Só que aqui, o que acontece com essa boca? Nós vamos costurar ela à mão. Começar daqui de baixo. Dar a volta. Costurar. Sempre cuidando pra colocar essa partezinha aqui, ó. Pra dentro, tá? Fazer um acabamentozinho aqui, ó. Redondinho, tá? E depois, aí, a gente deixa um dedinho de buraquinho aqui, que a gente também vai encher essa boca. Pra ela ficar gordinha assim, ó. Tá? Assim, ó. Então, vamos lá. Põe aqui uns alfinetes pra colocar a boca no lugar. E costura a boca toda. É um trabalho de bonecaria mesmo. Gostosinho de fazer. Muito legal a ideia da reciclagem, né, gente? Às vezes não tem plumante, mas a gente sempre tem alguma outra coisa que... Nossa, eu tenho uma dó de jogar fora. E uma coisa que eu aprendi, que é sensacional também. A Pukê, aqui no Shopping Piracicaba, tem uma loja da Pukê. Se vocês tiverem uma loja da Pukê, aí na cidade de vocês, elas recolhem meia velha, rasgada, aquelas que o cachorro pegou, sabe assim? Eles recolhem essas meias desparceradas, velha, rasgada, de qualquer maneira. E transformam isso numa... Na tecelagem deles, eles transformam isso em cobertores. Que eles dão pro pessoal que mora na rua. Olha que bacana. Então, às vezes a gente, né, tem lá um... Aquelas meias que entram na máquina de dois e só sai de um, né, gente? Não sei o que acontece, que nunca... O que que sobra? Aqui em casa sobra demais meia. Você não acha nunca mais o pé dela? Olha que fura, né, Théo? Você nem sabe o que é isso, né, meia furada? Não. Imagina, quase não fura meia aqui. Incrível. Esse trabalho levou umas meias lá em Araras. Levou, Alê. Super legal essa campanha deles. Então, ó, é bom a gente divulgar pra quem não conhece. Eles fazem esse trabalho muito bacana. Muito, muito mesmo. Alessandra, não era você que tava fazendo uma... Uma... O que que era? Uma casinha? Caminha de Barbie? Com material reciclável? Fala aí pra gente. Como que deu? Como que terminou a sua experiência? Deu certo? É? Conta pra nós. Ou não? Também adoro essas coisas de reciclagem, porque, gente, meio ambiente agradece, né? Já que vamos fazer coisa bonita, ainda podemos aproveitar, seria excelente. Olha, gente, aqui é tranquilo essa costura, viu? Tranquilíssima. É só entrar com a agulhinha lá dentro, sair aqui, ó. Ó. Ai, gente, eu sempre me confundo aqui com essa câmera, ó. Sai aqui e vai fazendo a voltinha toda, porque, ó, a meia esconde bem, tá vendo? Mesmo que fique assim, a hora que a gente enche, fica super legal. E aí? Então, prestando atenção? Cadê meus corações? Não gostaram, não? Do projeto? Eu sou dessas. Cadê coração? Cadê? Uma meinha, né, gente? Todo mundo tem. Eu sou dessas. Cada vez que eu passo numa loja, eu vejo uma meia bonita e falo, ó, vou comprar. Pra fazer um macaco. Muitos corações. Muitos corações, eba! Eba! Compartilha aí a live com a galera. Chama todo mundo pra fazer macaquinho bonito. Bem fofuxo. E aí, a criatividade de cada uma é que vai contar depois, né, gente? Eu já fiz macaquinho de gorro. Eu já fiz macaquinho de cachecol. Eu já fiz macaquinha de saia. Né? Um pedacinho de tricô. Um pedacinho de tecido. Põe aí pra enfeitar só o macaco. Já fiz macaquinho com laço. Macaquinho com gravata. Sempre legal a gente usar a criatividade depois, né? Olha só, a gente aqui conversando. Já saiu uma boca de macaco. Tudo de bom. É que está tão boa a aula que estamos compenetradas, Alessandra. Lindeza. Obrigada, viu, gente? Por vocês estarem aí. Fico sempre muito feliz e agradecida. Sempre, sempre, sempre. Vocês são demais. Eu disse que ela estava fazendo o caminho. Ah, está fazendo? Está dando certo, Alessandra? Isso aqui a Lívia pediu para trocar de cor. Ela está refazendo. Daí eu falei que na próxima aula eu mostro. Desistiu no meio do caminho, Lívia? Eita! Deu trabalho para a mamãe, mas é assim mesmo, gente. Ó, costurei a boquinha aqui e deixei só um dedinho aqui, ó. Está vendo? Para a gente colocar o plumante. Vamos lá. Encher a boquinha, Tetel. Dá um plumante aí para a mamãe. Dá um plumante. Vamos ligar a nossa bateria aqui, porque já pitou. Chega mais pertinho com essa coisa aí, filho. Gente, aqui, ó. Bem mais, bem mais, bem mais, bem mais. Aí. Pronto. Um pouco mais, filho. Ó, plumante para a boquinha. Só colocar aqui, ó. Vai enchendo, vai fazendo a forminha aqui, ó. Tá? Da boca do nosso macaco, que no caso aqui é uma macaquinha, né? Bem linda. E aí tem um truquinho dessa boca também, que já falo para vocês já. Legal que essa aula vai ficar gravada, aí vocês podem ver e rever quantas vezes quiserem, tá? Para tirar as dúvidas. A boca do macaco, ela é meio achatadinha assim, ó. Tá vendo? Ficou, né? Aí a gente vai ajeitando, claro, né? Vai fazendo a forminha. E aqui, ó, eu passo um pré-sponto com a linha de bordado, ó. Tá? Para ficar com esse efeito aqui, ó. Eu vou antecipar esse passinho aqui, ó. Ó, só passar um pré-spontinho para ver, para marcar a boca aqui, ó. Bem no meio, ó. Tem a marca da costura. Tá vendo, ó, essa marca da costura? A gente segue essa marca e faz o pré-spontinho aqui, tá? Para ficar com aquela boquinha de macaquinho, tá? Depois eu vou pegar o molde. Isso, o molde está lá no papijá, gente. Vocês já comentaram lá para participar do sorteio? Vai participar do sorteio para ganhar macaquinho. Ou macaquinha. Tá? E a gente fecha aqui embaixo e faz essa boquinha aí. Esse bordadinho da boca para ficar... Eu fiz de vermelho, mas claro, né? Macaca de vocês. Vocês escolhem a cor que vocês querem fazer. Tá bom? Que fazer de pink, enfim. Daí vocês fazem. Ok? Aqui é só arrematar a costurinha. E vamos colocar os bracinhos. Tá? Ó. Tá presinho aqui, ó. Tá? Aqui, ó, gente. Por onde a gente encheu... Ó, que feio. Mas é só também fazer uns pontinhos à mão aqui, tá? Do mesmo jeitinho. Fecha aqui. Combinado? Fica bonitinho. Não entendi bem aonde. Aonde o quê? Que fecha? Onde pega o molde, Gardelha? Onde que fecha? Fecha aqui, ó. Fecha aqui, ó. Onde a gente abriu a primeira parte para colocar, encher o corpinho aqui, tá? Aí, ela foi por aqui que a gente colocou. Ó, no meio das perninhas aqui, tá? Aí, a gente fecha aqui, ó, com os pontinhos. A mão, tá? Assim, ó. Combinado? Abusada. Já deu até nome. Quem? Quem deu nome? Pra quê? Onde pega o molde. Ah, onde pega o molde. Tem aí nos comentários... Deixa eu ver se eu consigo fixar o comentário. É... Gardelha. Que é o grupo Papijá. Do lado esquerdo do grupo, tem uma aba chamada Arquivos. Lá ficam todos os moldes de todas as aulas, tá? Tanto daqui, das lives, quanto do YouTube. Veja se você encontra aqui, Theo. Aqui, ó. Posso comentar? Não, eu vou colocar de novo. Aqui. Olha, Gardelha, Ateliê Arte Viva. Acabou de compartilhar. Comentei aqui, ó. Deixa eu ver. Peraí, filho. Oi? Foi. Deixa eu ver se eu consigo fixar esse comentário. Fixar comentário. Ó, vou fixar esse comentário lá em cima, que daí você entra lá no grupo Papijá. Tá fixo, ó. Pim, apareceu aí. Tá? Entra no grupo e pega o molde lá na aba Arquivos, tá? Tá tudo lá. Olha só, vamos colocar os bracinhos agora. Agora, então, a gente costurou, desvirou, encheu. Os bracinhos ficam um pouquinho... Qual que é a localização dos bracinhos, ó? Um pouquinho abaixo da boca. Então, a boca tá aqui. Um pouquinho abaixo da boca vai o bracinho, ó. Tá? Como é que a gente faz? Pontinhos à mão aqui também. Mesma coisa. Tudo à mão. Facinho de fazer. De nada, meu amor. Qualquer dúvida, pode perguntar. O vídeo vai ficar aí gravadinho também. Vocês podem assistir essa aula quantas vezes quiser, tá? Pra ver se pega as dúvidas. Ó, então, aqui, tá? A gente começa aqui. E vai costurando. Mole, mole de costurar com meia, gente. Mole, mole. Minha mãe, minhas vós... Acham o máximo, porque na época delas, né, era tudo de meia os bonecos, né? Bola de meia. Tudo de meia. Olha só. Vai costurando aqui, ó. O bracinho toda a voltinha. E ele vai ficando fixo aqui, tá? Vamos adiantar a vida, porque ainda tem os olhinhos. Ai, quanto coração, coisa linda! Adoro! Seus lindos. Olha só, tá? Bracinho pro lado, aí põe o bracinho pro outro lado. E o rabinho, que não tem enchimento. Aqui, ó. Tá vendo que tem um bumbumzinho, ó? Que ele fica sentadinho? O rabinho é em cima do bumbum. Aqui, ó. Fica penduradinho aqui. Tá? Vou só fixar aqui, mas costura a mão também, dá uns pontinhos. Fácil, fácil. Ai, que lindeza, quanto coração! Que emoção, gente! Fico emocionada. Não pode fazer isso comigo. Tô aqui me fortalecendo. Que eu tô muito boa hoje, tô bem ruimzinha. Ah, Sandra, estamos competindo aqui em um dos nossos corações. Olha essas irmãs. Essas duas irmãs. Olha só. Então, aqui, ó. É a posição. A gente disse que ela tinha um cachorrinho que fez de meia também. Quem? Eu era criança. Quem? A guardinha. Teve um cachorrinho que fez? Ah, então. Tá vendo? Gostoso fazer bichinho de meia. Eles são fofos. E a gente pode lavar. Põe na máquina, lava e fica sensacional. Não dá alergia nas crianças, nada. Tá? Ó. Bumbum. Pouquinho pra cima. Rabinho. Tá? Certo. E aqui tem os olhinhos. Os olhinhos têm um truquezinho, ó. Os olhinhos também estão lá no molde. Tem três tamanhos. Deixa eu botar aqui na frente do feltro pra vocês enxergarem, ó. Lá tá PMG. Eu classifiquei como meia de bebê, meia de criança e meia adulto, tá? Que é o molde dos olhinhos. Que na verdade não são os olhinhos. É essa parte branquinha aqui, ó, do macaco. Tá vendo? Essa partinha aqui, ó, branquinha, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vocês pegam esse molde e cortam, ó, num tiquinho de feltro. Risca e corta. Vou fazer isso já. Aqui, ao vivo. Olha só, gente, ele fica em pezinho. Vocês não estão vendo ele aí, ó. Mas ele fica, ó. Sozinho em pezinho aqui, ó. Porque ele tem esse bumbum, ó. O bumbumzinho estabeliza, ó. Massa, né? Muito legal. Nossa, é. Amo esse macaco. Sou apaixonada por ele. Olha só. Então, vamos riscar aqui o olhinho, a parte branca do olhinho. Que essa live já tá virando uma rave, né, minha gente? Tanto que eu tô demorando. Porque também eu adoro ficar aqui com vocês. Risca e corta no risco, tá? Ó, cortei. Assim. Aí. Risca e corta no risco. Aí, a gente posiciona, ó. Centraliza aqui na boquinha e posiciona isso aqui em cima, ó. Da boquinha, tá? Como é que a gente faz aqui? Pontinhos à mão também, ó. Costura tudo em volta, pontinhos à mão. Eita! Cadê? Aqui. Do mesmo jeito que a gente fez tudo até agora. Com pontinhos à mão. Quem tá chegando agora, olá! Sejam bem-vindos! Estamos fazendo um macaquinho de meias. Muito lindo! Para o dia das crianças. Olha só o cenário que o Theo fez. Todo com os brinquedos dele, livros dele. Porque hoje é dia... É semana das crianças, né, meu bem? E a Alessandra Barros, depois vocês vão lá e mandam... Dá um beijo cada uma nela. Porque ela que deu essa ideia. De sortear, ó. Esse macaquinho que eu tô fazendo hoje. Ou esse, ou... Quem ganhar pode escolher. Se quer esse aqui, ó. Todo de patchwork, cor de rosa. Ou se quer esse de caveirinha, ó. Tá? Lá no grupo Papi Já, que tem um comentário fixo aí do grupo. Corre lá, tem uma foto da live. Comenta na foto, que logo que acabar a live, eu vou sortear um macaquinho pra vocês. Tá bom? Oi, Janaína. Tudo bom, querida? Bem-vinda. Bem-vinda. Vamos fazer macaquinhos. Esse macaco eu costurei a máquina, mas eu falei que dá pra fazer a mão. Porque, olha, todo o acabamento dele é a mão, tá? E aí, ó. A gente põe, costura a mão aqui com os pontinhos. Pode fazer um pressponto, fica legal. E aí, minha gente, botão. Pra fazer os olhinhos. Só que... Lembra que é criança? Eu tenho um senão com botão com criança. Tudo bem, querida? Oi, lindona. Tudo bom? Que bom que você voltou, está aí comigo hoje de novo. Fico muito feliz, viu? Ó, posicionei aqui um olhinho e o outro olhinho. O que eu tava falando é do cuidado que a gente tem que ter com botão pra criança. Porque isso daqui eles vão brincar, vai dormir junto e tudo mais, né? Então, assim, não dá pra costurar um botão pra peça infantil de qualquer maneira. Ou, ou, duas sugestões. Na meia de bebê, que é a pititica, olha aqui, ó. No molde tem dois xizinhos, tá vendo? Vocês conseguem ver? É, eu não ponho botão daí, no caso. Eu só faço o xizinho assim, imitando dois olhinhos fechadinhos. Igual eu fiz naquele gato, peso de gato. Olha aqui, ó. Assim, ó. Tá vendo? Faz dois xizinhos no lugar do olhinho. Que representam o olhinho e não tem o perigo do botão. Mas, se for colocar o botão, o que que eu faço? Eu prendo com linha extra forte. Eu uso essa linha aqui, ó. Que é a linha glacê da corrente. Que ela é super forte. Bem mais forte do que a linha comum. Né, ó. Bem forte. Bem grossa. É um pouco menos do que a linha de pipa. Mas ela é bem resistente. Daí, eu prendo com essa linha o olhinho, tá? Passa bastante. Prende forte. Pro olhinho não sair de jeito nenhum. Pra criança não conseguir tirar. Pelo amor de Deus, tá? Vamos ter cuidado com as nossas crianças, tá? Então, é isso, ó. Então, aqui, ó. Bracinho. Rabinho. Olhinho colocado. E o que que falta? As orelhas, né? Só que a orelha não é simplesmente assim. Colocar assim, tá? A gente vai fechar ela aqui, ó. Fecha ela a mão aqui. E aí, a gente faz um tipo um cookiezinho. Sabe aqueles biscoitinhos chinês? Deixa eu fechar esse daqui, que é rapidinho, ó. Pra vocês entenderem o que eu tô falando. Para quem ficar correndo errado aí. Quem que tá falando aí comigo? Ivone, parente. Bem-vinda. Oi, Ivone. Tudo bom? Vamos fazer macaquinhos. Para dar para as crianças, no dia das crianças, ó. Vira pra dentro aqui, ó. Pra fazer um acabamentozinho, né? Bonito. Costura aqui a mão também, com os pontinhos à mão. Rapidãozão. Aqui não precisa ser aquela costura invisível, porque não, realmente, não vai aparecer. Então, é só, ó. Um vai e vem mesmo, ó. Rapidinho. Fiz o porta-tablet. Amei o resultado. Oba! Quem que fez, Teó? Não vi. A Gileira do Santos. Jura! Que legal! Posta a foto! Posta a foto pra gente ver e depois eu ponho lá no YouTube. Deixa eu ver a sua foto, seu sucesso. Que legal! Deu certo? Tá funcionando? Tá? Fala pra mim. Que feliz que eu fiquei agora, viu? Isso aí, gente. Não adianta só assistir a aula. Tem que assistir e fazer também, né? Olha só. Vou pôr um pontinho aqui. Ó. Costura assim, grosseiramente mesmo. E aí, a gente afunda aqui, ó. E junta as duas pontinhas. Vou postar. Ah, posta assim. Quero ver. Ó. Junta as duas pontinhas das orelhas. Luizão, desdata. A Flavinha e a minha neta estão amando macaquinha. Ah, que legal. Faz pra ela. Faz macaquinho com ela, que é mais legal do que fazer para ela. Faz com ela, ó. Tô fazendo com o hotel. Corre lá, então. Quem sabe ela ganha esse que eu tô fazendo. A Alessandra falou que é dela, mas vai que é da netinha, né? Flavinha, minha netinha. Isso aí. Olha só. Fechou assim, ó. Tá vendo? Então, ele fica, ó. Parecendo um biscoitinho. Aquele biscoitinho japonês. Tá? E aí, onde é que a gente coloca, posiciona essa orelhinha? Do lado da boca. Porque a orelha de macaco, ela é mais caidinha, assim, né? Então, aqui, ó. Tá? E você escolhe o lado, que é o vermelhinho pra frente. Que é o rosinha pra frente, ó. Põe a orelhinha aqui. E prende com pontinhos a mão também. Tá? Não muito, só alguns pontinhos já fica o macaquinho. Gente, e é isso. Acabou o macaquinho, olha só. Que tal? Eu não vou terminar ele tudão aqui, porque eu quero fazer esse acabamento bonitinho, tá? Porque, afinal de contas, alguém vai ganhar esse macaco hoje. Né? Mas corre lá no grupo Papi Já. Comenta na foto, pra poder ganhar o macaquinho. Ó. Daí, põe aqui. Aí, fica o bracinho bem abaixo da orelhinha. Certo? E é isso que eu tinha pra vocês hoje. Um macaco bem fofo de meia. Quem gostou? Quem gostou? Quem ficou com dúvida? Pode perguntar também. Ó. Aí, tudo, ó. Vira aqui pra dentro, tá? A pontinha, pra não ficar os fiapinhos parecendo pra folha. Antes de colocar o outro bracinho. Também aqui, ó. Tá? E aqui vai a outra orelhinha. Macaquinhos! De meia, prontinhos pra vocês. Aqui a gente fecha também. Tudo que tiver aberto parecendo plumante, a gente fecha com os pontinhos, tá? Não vamos deixar nada vazando do macaco, né, meu gente? O gargadinho disse que adorou. Adorou! Ei! Que bom! Gostaram muito? Que ótimo, gente! Fico muito feliz que vocês gostaram. Eu também gostei. Pra caramba! Que horas são, Théo? 9 e 17. 9 e 17. Até 15 pras 10. Eu vou esperar vocês entrarem no grupo. E comentarem na foto pra eu fazer o sorteio do macaquinho, tá? Aí vocês podem escolher esse aqui, que eu acabei de fazer, ou esse aqui, ó, que eu vou fazer de caveirinha. Combinado? Combinado! Beijos, filhão da Andresa. Filhão da Andresa, chama a Théo. Manda beijo, Théo. Beijos! Meu nenenzinho. Meu nenenzinho. Parabéns, obrigada. Obrigada a vocês, gente. Mais uma vez, agradeço de coração, de coração. Não deixem de ver o vídeo do... Dá uma fada de coração lá do canal. Curtam o vídeo. Compartilhem. Se inscreve no canal, né, gente? Pra vocês não perderem nada, tá bom? Daqui a pouquinho eu faço o sorteio, então. Daí eu comento lá quem ganhou. Tá bom? Beijão. Fiquem com Deus. Ótima semana. Feliz dia das crianças. Pra todos vocês. Todas as crianças que estão me vendo aí, tá bom? Beijão. Até semana que vem. Dá tchau, Théo. Tchau. Tchau.